Olá, Porto Velho, querida e amada Capital Simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o Conteúdo Amazônia, e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até a sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo o que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, hoje o assunto é um assunto que domou as redes sociais na última semana, e eu só tive espaço para falar disso aqui agora e até achar a pessoa certa para falar disso agora. O Redo Julgado Criminalista Moisés, que já está aqui do meu lado, que é um parceiro do programa, a partir de agora, assume o vínculo de parceria com nós, vai representar o nosso programa nas ações que a gente, porventura, fizeram receber, eu espero fazer mais que receber. Mas o assunto que povoou essa questão dessa relação, vou usar um termo do ilustre Reinaldo Azevedo, promíscua entre o Ministério Público Federal e um juiz togado da época, e hoje ora ministro, que põe sob suspeição direitos basilares do direito. Direitos basilares do direito ficou redundante, mas a organicidade do direito, com certeza. E para tal ele vai falar do que é a instabilidade que isso gera nas partes, as partes supracitadas, e como ele vê o processo enquanto advogado. Porque eu acho que é uma corrente de que houve ali uma quebra de confiança. Mas para tal, seja bem-vindo aqui, meu querido, você está bem? Obrigado, Benito, mais uma vez pela oportunidade. Quero te saudar, saudar a Thaís. Quero saudar também o seu público em todo o estado de Rondônia, nesse programa que sempre leva utilidade pública e está sempre esclarecendo as pessoas em tudo o que está acontecendo, tanto no nosso país, quanto aqui no nosso estado de Rondônia. E essa semana nós temos esse tema aí, muito quente, que está fervendo lá no Congresso, no Executivo e também no Judiciário, porque há muitas implicações sérias do ponto de vista da legalidade. E dizem que foi só 10% que saiu, tá? Já graviu os áudios. Vamos esperar os próximos capítulos. Vamos lá, Thaís, saúde do nosso advogado. Doutor Moisés, obrigado aqui pela sua presença. É realmente um prazer tê-lo aqui de volta. E hoje um tema que nos assusta. Eu não sou da área do direito, mas acompanhei semana passada todo esse desenrolar aí desses áudios e nos preocupa, porque nós, como cidadãos normais, sem ser desta esfera, temos em mente que a justiça está para nos proteger, para nos, de certa forma, nos orientar. E, às vezes, a gente se depara com momentos que nos assustam. Porque, e agora? Se quem nos garante, nos protege, está nesse pé, o que fazer agora, né? Mas estamos aqui para aprender um pouquinho mais com você, com certeza. E a vocês de casa, muito obrigada pela sua audiência. E não esqueça de compartilhar e curtir a nossa página no Facebook, no Instagram e também os nossos programas no YouTube. e também os nossos programas no YouTube. Faça a narrativa dos fatos para a população de uma maneira bem suscita e já manifeste a sua opinião quanto ao assunto. Ok. Vamos lá, Benito, e você que nos assiste. Nós fomos surpreendidos nos últimos dias com uma situação de eventuais e supostos diálogos que foram travados por meio de mensagens pelo dispositivo Telegram entre o ex-juiz federal, Sérgio Moro, aliás, o principal juiz da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, e também do coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, pelo Ministério Público, o procurador federal Deltan Dallagnol. E o site The Intercept Brasil, ele acabou publicando por meio de... essa obtenção foi uma obtenção feita por meios ilícitos, criminosos, então, hackers invadiram os telefones pessoais dessas autoridades e, ao se verificar de forma jornalística, verificou-se que havia uns diálogos ali muito suspeitos entre as autoridades, uns diálogos anti-republicano, anti-constitucional, ferindo a se comprovar a veracidade, a autenticidade desses diálogos, gravíssimos... vamos verificar... gravíssimas lesões à Constituição e ao Código de Processo Penal no que se atine à questão da responsabilidade institucional de cada autoridade. E aí, Benito, o que nós pudemos extrair de tudo isso? Até algum tempo atrás, o ex-juiz Sérgio Moro era o juiz federal e eu quero dizer para você que está do outro lado nos assistindo, não se aborreçam comigo, porque eu não estou aqui defendendo ideologia A ou B. Nós estamos falando sobre a questão que envolve, no ponto de vista jurídico, o que diz a lei com relação à conduta e comportamento de autoridades. Então, vamos lá. Até outro dia atrás, o juiz Sérgio Moro, ele era o responsável por tomar as decisões que davam todo o direcionamento da Operação Lava Jato. Buscas e apreensões, ele quem autorizava, prisões, ele quem autorizava, sentenças de condenação de primeira instância, ele era quem proferia as sentenças, as instruções processuais onde se ouvia testemunha, apreciava provas, eram todas feitas pelo juiz Sérgio Moro. Do outro lado, nós tínhamos o Ministério Público Federal, que na pessoa do coordenador da Força-Chefe, coordenador da Força-Tarefa, perdão, da Lava Jato, era o chefe, portanto, ali naquele momento, o procurador federal Deltan Dallagnol. E, subsidiando a ação, tanto do Ministério Público, quanto o Judiciário, quando estava na fase de julgamento, nós temos a Polícia Federal. E a Polícia Federal, todos nós acompanhamos durante esses cinco anos de Operação Lava Jato, que, volta e meia, às vezes, uma, duas vezes ao mês, nós tínhamos ali um evento relacionado a operações de buscas e apreensões de prisões temporárias e prisões preventivas, de pessoas do alto nicho, tanto dos poderes legislativo, executivo, algumas implicações ali também com algumas autoridades no Judiciário e também tivemos aí todo um processo de delações premiadas, onde pessoas foram beneficiadas com alguns dispositivos legais que dariam um prêmio para que esses supostos criminosos delatassem aí os seus supostos comparsas. E nisso nós tivemos aí, inclusive, a desagou aí num processo que acabou com a prisão, inclusive, do ex-presidente da República, o ex-presidente Lula, que está preso até hoje lá em Curitiba. Pois bem, o que nós vamos falar, Benito, aqui hoje, é sobre a questão da conduta e o comportamento institucional de cada uma dessas autoridades. O que é que diz a lei? O que é que diz a Constituição? A Constituição diz que o papel da Polícia Judiciária é investigar. E aí a Polícia tem um perfil próprio, qual seja, o de buscar elementos de convicção de determinado fato ou fato que possam caracterizar crimes ou não. Então o papel da Polícia é simplesmente e tudo isso também é, a missão da Polícia é investigar. E a Polícia Federal foi quem fez todas essas investigações aí no que se atinha a Operação Lava Jato, fazendo buscas e apreensões de equipamentos, de documentos, em escritórios, em residências, em empresas, e etc, etc, etc tal. Quem que autorizava essas buscas e apreensões e prisões? O ex-juiz Sérgio Moro, na maioria das vezes, por ser o principal juiz da Operação, era ele quem determinava e autorizava essas buscas e apreensões e também essas prisões. E quem fazia a denúncia ao encontrar elementos a partir das investigações policiais para o julgamento? O Ministério Público Federal era o órgão responsável, por meio de seus procuradores, de oferecer a denúncia ao judiciário para poder haver aí o julgamento dessas pessoas que foram denunciadas. E, no final, o juiz Sérgio Moro era a autoridade responsável para poder instruir esses processos, ou seja, dar um ar de imparcialidade às partes envolvidas. E quem são as partes envolvidas, segundo a Constituição e o Código de Processo Penal? o acusado por meio de denúncias do Ministério Público e também a denúncia do acusado, perdão, por meio do Ministério Público e também o próprio acusado com a sua defesa técnica por meio de advogados. Então, essas são as partes. No centro, fica aquela pessoa que vai analisar e julgar toda a colheta de prova feita pela polícia e também as alegações de denúncias e acusações feitas pelo próprio Ministério Público. Então, nós temos, segundo a nossa Constituição e o nosso Código de Processo Penal, as atribuições legais de cada ente. E foi isso que aconteceu. Muitos processos, muitas denúncias, muitas operações, muitos réus hoje cumprindo pena, a maioria ainda com processos em recursos nas instâncias superiores. Então, é isso que nós temos hoje. E aí, Benito, o que nos chama a atenção é que, mesmo que de forma ilícita que vieram essas mensagens e a Polícia Federal está apurando para ver quem foi o hacker que invadiu essas contas pessoais, e esse hacker ou esses hackers vão responder criminalmente porque ninguém tem a autorização de estar invadindo conta privada de ninguém e a lei muito bem apara e dá punição. Então, vai ser processado criminalmente ao se descobrir quem foram esses hackers. Mas o que nos chama a atenção, Benito, é o teor dessas conversas que não poderiam ter acontecido da forma em que estão sendo mostradas agora em público. Por quê? Se o papel da polícia é investigado, o Ministério Público analisar, oferecer denúncia e acusar e dar e do judiciário julgar institucionalmente pela lei, esses entes não podem ter acordos de compromissos, ou seja, eles não podem, hipótese alguma, se comunicar tendenciosamente, principalmente o judiciário e o Ministério Público, até porque as duas instituições elas são independentes e indisponíveis. Então, cada um tem um papel. O papel do Ministério Público é oferecer a denúncia e o papel do juiz é julgar essa denúncia a partir do momento que ele recebe no judiciário. E as conversas que estão sendo mostradas, falando aqui de forma vulgar, demonstram uma certa promiscuidade entre aquele que representa o judiciário e aquele que representa o Ministério Público, porque o juiz estava dando dicas de como deveria se proceder essas operações. O juiz estava orientando se deveria ou não ofertar essa denúncia, dando sugestões se as provas eram graves ou menos graves e também, segundo essas conversas que estão apresentadas em público, o juiz cobrava uma certa velocidade nas operações, ou seja, precisaria que as operações policiais, que é lá da parte embrionária ocorressem com mais frequência. Vejamos todos, se de fato isto ficar comprovado que ocorreu, nós temos aqui uma temeridade horrível para o nosso ordenamento jurídico brasileiro, porque havendo a comprovação desses comportamentos promíscuos em relação a autoridades, como a própria Thais diz anteriormente, que a única coisa sagrada que qualquer cidadão tem aqui no Brasil é confiar na justiça e a partir do momento que você percebe que pessoas que integram esse judiciário que é para julgar as acusações no campo penal relacionadas a suspeitas e denúncias, você percebe que há um acordão entre quem acusa e quem julga, então, vai causar aí uma insegurança jurídica total e isso é muito perigoso para a nossa democracia. Então, é isso que nós estamos acompanhando desde quando houve o vazamento dessas conversas para se analisar. Aí você me pergunta se a partir dessas conversas há a possibilidade de se processar o juiz Sérgio Moro o ex-juiz Sérgio Moro o ministro da Justiça hoje e de processar o Deltan Dallagnol. O ex-juiz Sérgio Moro hoje não faz parte da magistratura então ele não responde mais como magistrado. Com relação ao Deltan Dallagnol o próprio Ministério Público já imediatamente 24 horas 48 horas após os fatos já abriu uma sindicância para apurar a sua conduta do seu comportamento ainda que essas conversas foram obtidas de forma criminosa e ilícita. E aí você pode me fazer mais uma pergunta com relação aos processos e andamentos em que o magistrado Sérgio Moro instruiu e condenou como que vai ficar? A resposta virá nos próximos dias porque eu tenho certeza dia 25 e eu sou advogado com certeza agora as defesas tem muitas ferramentas muitas munições para poder subsidiar as decisões daqueles que vão julgar lá no Supremo Tribunal Federal ou em algum recurso no STJ e até no próprio Tribunal Regional Federal porque há se comprovar essa promiscuidade entre julgador e Ministério Público que no campo penal tem a função de acusador nós temos aí uma irregularidade processual gravíssima e inadmissível aqui para a nossa Constituição e para o nosso Código de Processo Penal Benito. Thaís, quer fazer um comentário? Me espanta, né? Agora então assim ele não é mais juiz agora ele é ministro então não está sendo não tem como julgá-lo nesse nesse quesito é isso que eu entendi? e aí ele se além de superministro ele virou superproteção agora quem que por exemplo vai julgar se ele fez esse trabalho errado o dano que ele causou o dano que ele causou então há se comprovar quem responde é o Estado o Estado brasileiro responde pelos seus representantes há se comprovar nesses processos que houve aí uma cordão uma facilitação uma vinculação específica a determinada a determinada pessoa e se processou essa pessoa uma hipótese um exemplo vamos dizer que essa pessoa tinha uma grande possibilidade de obter um êxito eleitoral podemos trazer esse exemplo e em virtude desses processos em virtude das acusações que houve aí uma promiscuidade entre o judiciário e o ministério público essa pessoa acabou perdendo a sua chance naquele processo todo porque tudo já aconteceu já está todo mundo hoje tomado em seus casos não tem como voltar atrás não tem como processar o Sérgio Moro porque as conversas são ilícitas foram obtidas de formas ilícitas as conversas que ele tinha com supostamente com o procurador não tem como você abrir um processo penal uma ação penal baseado em provas ilícitas porque nós estaríamos também cometendo crime o Estado se fosse processar agora o Sérgio Moro agora o que nos traz a reflexão e é isso que nós temos que discutir em sociedade é que você que está nos assistindo está sendo suspeito de ter cometido um crime e aí a polícia começa a investigar você e de repente a partir dessa investigação o Ministério Público começa a acompanhar porque é de interesse dele ele acompanha essas investigações para futuramente te denunciar ou não então está a polícia e o Ministério Público te investigando de repente o Ministério Público vai lá naquele que vai te julgar e fala o seguinte ó eu não tenho elementos sabe de convicção para me poder formalizar uma denúncia e o que você acha juiz e aí o juiz fala assim ó tem que ter fatos graves denúncia grave porque senão não tem como eu receber aqui ou então faz o seguinte proceda os atos dessa forma avisa lá a Polícia Federal ou a Polícia que tem que proceder dessa forma ou daquela outra forma aí o Ministério Público vem de novo ó nós conseguimos e aí o que você acha dá para despachar agora daqui a pouco gente como vai ficar tua situação em quem você vai confiar se o próprio julgador o próprio juiz que tem a responsabilidade de ter a imparcialidade de olhar as provas sem apego de paixão nem de emoção mas analisar o fato e prova puramente começa a ter essa relação de proximidade com aquele que acusa inclusive ajudando ele montar a denúncia que segurança jurídica você é acusado você é investigado tem é isso é isso que eu estou que nós da comunidade jurídica nós do direito nós nós advogados e agora o judiciário o Ministério Público tem que nos dar uma explicação tem que vir a público e mostrar e esclarecer porque nós estamos institucionalmente falando agora na Seleuma e temos que debater isso e se de fato isso aconteceu que não aconteça mais e vamos agora verificar como ficam os processos que estão em trâmite e eu quero utilizar aqui Benito uma máxima lá do próprio ministro do STF o Celso de Mello Celso de Mello não o outro lá que é primo do 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 colo o outro Mello o outro Mello a outro ministro ele disse o seguinte que o juiz Sérgio Moro ele não foi vocacionado para ser juiz ele daria um excelente promotor de justiça ele daria um excelente procurador do Ministério Público Federal mas jamais juiz porque o perfil dele é um perfil que acaba se contaminando pelas emoções E o judiciário não pode ter juiz com vocação para acusação, com vocação para Ministério Público. Então, nós temos, infelizmente, que lidar no campo jurídico com determinadas situações em que você não tem a segurança necessária daquele julgador para julgar os processos que você está atuando, porque ele tem uma tendência escancarada de ser acusador, promotor e não juiz. E isso, para a democracia, para o judiciário, para os processos, para o cidadão, é extremamente perigoso. Então, essa é a discussão. O fato em si já causou, se comprovar, prejuízos aí que os advogados das defesas dos réus vão buscar. Agora, o que nós temos que discutir agora para frente, como vai ficar? Você, cidadão, suspeito. Você, cidadão, investigado. Você, cidadão, denunciado com processo na justiça. A partir de tudo isso que vocês estão vendo aí na mídia, mesmo que de forma criminosa, ressaltando aqui essas conversas que foram abstraídas. Como confiar agora no judiciário? Essa é a pergunta. E, no meu ponto de vista, Moisés, no mínimo eles teriam que ser afastados dos seus cargos. Até porque qualquer cidadão, ele fica numa situação muito ruim. E saber que aquelas pessoas estão envolvidas em algo que não... É um caso complicado, mas que, ao mesmo tempo, ele representa a nossa nação, o nosso país. Eu acho que isso é muito incômodo para a maioria de nós, que somos cidadãos de direito, que temos a nossa conduta equilibrada. Sem contar que lançam um olhar de suspeição sobre toda uma categoria, né? Sim. Sim, é. E os demais promotores, como devem se sentir? Os demais juízes ou até ministros? Eu vou chamar o intervalo para começar, no próximo bloco a gente concluir. Vamos, querido. Jogo rápido, é num lá. Outro carro. Já acabou. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde. Próximo à Praça da Pirâmide. Com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde. Atendimento popular para toda a família. 32 13 0163. Você nunca ficou preso às fronteiras. E sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você. E o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas. Mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. A Fono Audio Center atende crianças até ao idoso. Realizando avaliação audiológica completa. Teste da orelhinha. Teste da linguinha. Avaliação e terapia fonodiológica nas áreas de voz, motricidade orofacial, fala, audição, linguagem oral e escrita. E também dá apoio àquelas crianças que estão em processo de alfabetização ou que estão em dificuldade de ser alfabetizados pelo método das boquinhas. Agende uma avaliação. Venha nos visitar. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Professor Moisés, estão concluindo. Qual é a sua perspectiva daqui para frente? Não é o que a gente acha que tem que ser. Eu acho que vai acontecer. Outra coisa. É, só reforçando e resumindo tudo aqui, Benito, em virtude até do tempo, O que nós propomos hoje aqui à discussão é haver a independência e a desvinculação das instituições para que o cidadão possa ter uma segurança jurídica nos seus processos criminais. Inclusive, o Código de Processo Penal, no artigo 254, diz que quando o juiz se achar suspeito por ter se configurado com uma série de fatores, ser amigo de uma das partes, se o cônjuge é advogado da parte, e no inciso 4 diz, se tiver aconselhado uma das partes, se essas conversas que vieram a público demonstrar que o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, ministro da Justiça, aconselhou o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, a proceder determinadas denúncias, e também o fez com a Polícia Federal, todos os processos em que ele atuou com essa conduta, segundo o Código de Processo Penal, são nulos de natureza, são nulos, não servem para nada, e todos os réus condenados, cumprindo pena, deverão imediatamente serem colocados em liberdade, independente de quem seja. Porque esses processos foram contaminados ilegalmente pelos atos e pelas condutas dessas autoridades. Então, se ficar comprovado que o juiz Sérgio Moro interferiu, dando aconselhamento, dicas para que o Ministério Público, que é o titular da ação penal, procedesse com essas denúncias de acordo com seus conselhos, e depois ele mesmo foi lá e julgou e condenou, então, ele arbitrariamente rasgou, destruiu toda a receitinha legal que estão inseridos na Constituição e no Código de Processo Penal. É isso, Benito, que tínhamos para hoje. E tudo o que nós falamos aqui, não se aborreçam comigo, você que de repente está aí ainda de namoro com o atual presidente da República, com o atual ministro, pela sensação de justiça, nós todos condenamos a corrupção, a roubalheira, nós condenamos os crimes de políticos que roubaram e saquearam o nosso país, deixou o país na situação que está hoje. Nós somos contra os empresários, bandidos que roubaram e ajudaram esses políticos a roubar. Agora, nós não podemos utilizar aquela máxima, os meios, os fins justificam os meios. Nós não podemos burlar uma situação legal no combate à corrupção, nesse afã de prender criminosos, burlar o que está na lei, o que a própria Constituição estabelece, o que o próprio Código de Processo Penal estabelece. Nós, em hipótese alguma, podemos fazer isso, porque as autoridades que assim agem são mais criminosas que o próprio acusado. Não tem mais tempo de nada? Moisés, obrigado pela sua presença e a vocês de casa. Um até breve. E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto do universo continue a discriminar a todos, com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza, no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho